Se você passa por isso aqui, baixe agora, aqui no link da descrição do vídeo, um audiobook que eu fiz pra você aprender a ensinar o seu cão a fazer as necessidades no local certo. Baixe! Meu cão late por tudo e por nada. Tô aqui com a gordinha e com o cabichudo. Você quer um brinquedo? Bom. Busca. Ah tá, vou fazer diferente. Bom, fica. Busca. Então, voltando aqui. Meu cão late por tudo e por nada. Como assim? Como que eu resolvo problemas de latido do meu cachorro? Primeira coisa. É óbvio. Eu vou falar de alguns cenários aqui e aí é muito relativo, tá? Bom, o seu cachorro fica latindo ali pra pessoas aqui que chegam na sua casa ou ele late pra pedir coisas e tal. Primeira coisa é ignorar 100% daquele comportamento. No momento em que ele para de latir, você olha pra ele e isso! Boa, garoto! Quer ver? Boa, cadê o brinquedo? Ah, ah. Cadê o brinquedo? Cadê? Aqui, vó, tá aqui, filho. Tá querido, boa. Você quer ir lá fora fazer xixi e cocô? Todo sujo. Então, se ele late pra aquelas pessoas e ignora, né? Ele fica latindo ali e ignora. Depois você, no momento em que ele para, você isso e recompensa ele com alguma coisa, tá? Com o brinquedo, com o moço, que é bem legal. Porque ele parou de latir, dá alguma coisa pra ele passar o tempo, tá? Enquanto aquela visita tá ali, é... Ou ele late pra campainha, né? Direciona ele pra um lugar, sempre que a campainha toca, com uma oção bem bacana. Alguma coisa muito legal. Então, a campainha tocou, ele vai latir. E aí você direciona ele, né? Já pra aquele local e dá um oço bem legal pra ele. Tá bom? Que é bem bacana. O que mais? Tá, o meu cachorro fica fora de casa, né? E os vizinhos estão dizendo que ele fica latindo, né? Enriquecimento ambiental. Tá melhor o enriquecimento. Quando a gente fala de enriquecer o ambiente, a gente tá falando... A gente tá falando de... De trazer coisas pro seu cão fazer durante o dia, né? Que seja com ossos, que seja com brinquedos interativos. A gente tá falando de pet-bol, a gente tá falando de cong, de colocar comida dentro de uma caixa. Comida, ração dele, tá? É... A gente tá falando de... De... De distração mesmo. Atiradores de bola, né? Que o cachorro coloca a bolinha lá e a bolinha é atirada sozinha. Enfim, é muito relativo ao perfil do cão. É muito relativo. Mas a base de tudo isso é você não dar importância pra aquele comportamento. Boa, o que que foi? O que que você quer? Vem cá. O que que eu vou chocar, meu pute-bull? Hum? O que que eu vou chocar, meu cabejudo? Hum? O que que eu vou chocar? É gordinho, né? É gordinho, né? O que que você tá falando? Olhando o cabejudo. Então, pessoal, olha só. Só pra gente fechar aqui. Vou continuar. Só pra gente fechar aqui, tá? Então, existem milhões de situações, né? De possibilidades do porquê ele tá latindo. Uma delas, eu até falei num outro vídeo, que pode ser uma dor de dente. Pode ser uma patologia também, né? Pode ser uma... Isso, pode ser só uma patologia. Eu tô falando aqui de uma forma bem abrangente, né? Porque são milhões de situações, né? Que podem ocasionar nesse comportamento. Então, observem todos esses detalhes que eu passei aqui, tá? Vou espirrar. Nossa, espirrei na mel. Ô, mel, desculpa. Ô, minha gordinha gostosa. Gostosa, gostosa. Ó, vai cair, isso, vai cair. Isso. Bom, olha só. Desculpem por isso, vai. Ó lá, o bro tá destruindo o patinho. Ok, vai. Então, vamos lá. São milhões de situações, né? Inclusive, pode ser uma dor. Ele tá tentando se comunicar com você. Então, a gente precisa realmente entender, né? O porquê. A gente sabe, ah, é pela visita, é pela campainha. Aí, quando é um ambiente externo, putz, é complicado afirmar. Pode ser pássaros, pode ser pessoas passando no portão. Pode ser cães passando no portão. Enfim, né? Essas são as possibilidades. Se você tentou de tudo e o cachorro não para, pode ser a dor de dente ou alguma coisa, né? Alguma doença ali, tá bom? Então, leva ele no veterinário. Mas, se você resolveu com uma dessas, né? Direcionando o comportamento pra uma coisa específica. redirecionando, né? Ou... 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 Ou enriquecendo o ambiente lá, que não deixa de ser uma... Um direcionamento, né? Se não for nada disso, se você resolveu com isso, show de bola, né? Mas, se não resolveu, leva ele no veterinário. Fechado? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações. Vocês estão vendo esse aqui? Vocês estão vendo esse aqui? Ah, é o Kanda. Oh, meu Deus. Olha aqui, quem tá aqui comigo é o Kandinha. Mel, ah, ah. Olha aqui o Kandinha. Olha o Kandinha. Olha o Kandinha. Pessoal, esse aqui é o Wakanda. Deixa eu aproximar aqui. Mel, olha o Wakanda. O Wakanda não tem socialização com os cães. Ele tá aprendendo a ficar tranquilo. Então, por isso que eu não deixei a Mel chegar muito perto. Olha que gatinho mais lindo. É. Lindo e gostoso. Ele tá de olho no Bro, que tá ali na escada. Vou voltar com o Aquarinha. E a Godinha. Aqui. O Kandinha. O Kandinha. O Wakanda. Então, o Wakanda, ele tá pra adoção. Tá? A gente achou ele na... Numa saída do Rodoanel. Trouxemos pra casa. Ele ia morrer, de fato. Ia se atropelar. Né? Então, a gente acabou trazendo pra casa. Pra que... Bro, aqui. Vem cá. Vem aqui. Boa. Vem cá. Ele tá bloqueado. Por causa dos outros gatos. Bro, aqui. Ah, ah. Vem, filho. Vem cá. Vem aqui. A escada tá forrada de gatos. Fúria, Cora, Jennifer. Vem, bô. Você quer ir lá fora fazer cocô? E xixi? Vem. Vem cá. Isso. Vem cá, absurdo. Não. Ah, ah. Vem, bô. Vem, bô. Cesar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ficar aqui com... Opa, vai. Então, tô aqui com uma... Xixi, gigante, ó. Então, vamos lá, pessoal. Falando do Wakanda... Wakanda. Tô com várias situações aqui, né? Então, olha só. Falando do Wakanda pra concluir, tá? Desculpa aí por tudo isso. É que são vários cães. Cada um pede uma coisa. E aí eu vou trabalhando aqui. Eu acho bem legal esse perfil de vídeo. Que aí vocês vão vendo até como eu vou trabalhando isso. O Brow. Resposta. Ah, falando da resposta muito rápido aqui. O Brow demorou pra descer porque os gatos estavam deitados na escada. E aí ele falou assim, como que eu passo? E aí ele consegue passar, mas aí ele acaba pulando os gatos na escada mesmo. Então, olha só. Falando do Wakanda, tá pra adoção. É um gato extremamente carinhoso. Ele não tem socialização 100% ainda com os animais. Ele tá pegando o jeito. Eu tô direcionando o comportamento dele. Tô ensinando os meus cães a não irem muito fortuitamente direto pra ele. Porque isso também impacta bastante no comportamento dele. Óbvio. Mas já é um gato muito bacana. Faz todas as necessidades certinho. O banheiro dele fica lá em cima no corredor. E ele sobe. Ele não erra 100%. Então é um gato que já tá bem pra caramba. Tá aí. É um bebezinho. Tá? Bom, é isso. Se vocês quiserem o Wakanda, eu tô na região de Cotia. Tá? Então, se vocês quiserem o Wakanda, fala aqui comigo. Que vai ser um prazer, né? Falar com você ali. Levar o gatinho pra você. Ou você busca ele na minha casa. Né? A gente combina isso. Um meio termo. Enfim. Tá bom? Ele já tá vermifugado. Já tá vacinado. Enfim. Voltando aqui. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber notificações. A CESA bateu a pata aqui. Ativem o sininho pra receber as notificações de vídeos como este, como os do Caio e da Malu, dois Huskies sendo adestrados do zero, adestramento profissional. E se você curtiu esse vídeo, curta ele. Clica aí no curtir, sabe por quê? Descobrimos recentemente, né? Há o que? Um mês atrás, no máximo. Acredito que foi isso. Que esse é um critério do YouTube pra entregar o vídeo pra você. Quando você curte, você tá dizendo, esse vídeo é relevante. Esse conteúdo é relevante pra mim. Então, manda ele pra mim. Tá? Você tá dizendo de novo. Você tá pedindo mais de uma vez pra que eles mandem o conteúdo pra você. Você já se inscreveu no canal, você já ativou o sininho, que é óbvio, né? Pra avisar você. Mas mesmo assim, às vezes eles não mandam. Tá? Então, curte aí se realmente valeu a pena. Fechado? Não tô pedindo pra você curtir, pra mais nada. É só pra que eles entreguem pra você. Pra que você tenha esse conteúdo, porque vale muito a pena. Fechado? Tamo junto. Sugiram pauta. Mandem aqui as dúvidas de vocês, que vai ser um prazer. Fechou? Valeu!